Meu amigo, minha amiga, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está escutando, assistindo, mas pra mim é um prazer poder estar aqui de novo conversando contigo. Quer dizer, conversando é uma coisa meio estranha, né? Porque afinal de contas um fala e o outro escuta. Mas tudo bem, esse monólogo que eu acredito estar sendo ouvido por alguém, hoje tem uma peculiaridade, sabe? Eu estou me achando um dos caras mais burros do planeta, apesar que não é muito diferente da realidade. Mas eu estou perdendo a chance de ficar famoso, rapaz. Eu estou perdendo a chance de causar uma enorme perturbação social e passar para os anais da história. É! E sabe por quê? Porque eu não fiquei doente. Eu não fiquei com Covid a ponto de ser internado, de precisar de internação. Imagina a sua manchete, homem abandonado na porta de hospital, morre por Covid sem atendimento. Ou então assim, homem internado de urgência transferido pela falta de leitos para o Covid. Ou então mais ainda assim, de repente, homem passa 40 dias entubado em razão da Covid. Cara, eu estou perdendo essa chance de ser famoso. Você imagina a manchete em todos os meios de imprensa, homem morre por falta de leito de UTI. Cara, isso ia dar uma repercussão maravilhosa. Pensa bem, ia explodir em tudo que é lugar. As pessoas iriam comentar o meu nome, iriam bater palma, certo? A fama seria instantânea. Mas, e daí, boca aberta? O que eu ia levar com isso? O que eu ia ganhar? O que a sociedade ia ganhar com isso? A sociedade se dá conta de que a nossa estrutura de atendimento hospitalar de emergência não é a mais perfeita para atender todas as burrices que estão sendo cometidas pelas ruas? De que as pessoas saindo a passear, fazendo festa, compartilhando bebidas, é como se nada estivesse acontecendo. Não estão se dando conta de que nós não temos atendimento? Que a culpa não é da eleição, como muitos dizem. Não, a culpa é da eleição. Não, porque depois da eleição a gente sabia que ia acontecer. Não, a culpa é dos burros que saem para a rua e não tomam medidas de cuidado. Essa é a culpa. Não adianta querer transferir para os outros, para eventos, a responsabilidade. Desde o mês de setembro nós temos de 15 em 15 dias, exatamente isso, feriadões. Em todos esses feriadões não se pôde observar recatamento algum. Pelo contrário, as pessoas foram para a praia, as pessoas foram para baladas, as pessoas foram para as praças, as aglomerações foram enormes. Ou seja, a falta de cuidado foi característica presente em todos esses feriadões. Aí a culpa é da eleição? Não. A culpa é nossa por não termos a capacidade de pensar nos outros. de não termos a capacidade de compreender que a estrutura de saúde não vai ter como suportar 5, 10, 15, 20 pessoas precisando de leitos, precisando de intubação e lagoa vermelha. A rede hospitalar não foi constituída para isso. A rede hospitalar é para as exceções quanto à saúde e não para a regra. Então, gente, eu sou burro porque não entrei na fama mundial, né? Poderia estar no meio de imprensa. Mas, ao mesmo tempo que eu sou burro, eu me considero um feliz árvore. Eu me considero um pouco mais consciente, um pouco mais responsável, um pouco mais sério. Afinal de contas, se cada um de nós fizer a sua parte, os problemas, né? A pandemia poderá ser enfeitada. Agora, se todos nós nos largarmos e fazermos o que bem entender, bom, vai faltar caixão e espaço no cemitério. Pensa, reflete aí. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um grande abraço para todo mundo. E eu volto, se tudo correr bem, na próxima semana, em outro horário, outro dia. Seja lá. Tchau, tchau, gente.